Olá, amigos do SBT News. A nossa equipe está aqui na Bete Expo, em São Paulo, com o Eduardo Cruz, que é Head de Parcerias da Bitso, uma empresa de infraestrutura de pagamentos. O que é isso? Explica para a gente, Eduardo, e qual é a importância de ter uma boa infraestrutura de pagamentos. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Como comentamos, a Bitso é uma empresa de infraestrutura de pagamentos, não só aqui no Brasil, como em alguns outros países da América Latina. E ter essa infraestrutura sólida é, na verdade, uma das coisas mais importantes para prover serviços confiáveis para os seus clientes em qualquer lugar do mundo. Essa infraestrutura se relaciona ao quê? Ao tipo de pagamento, a forma de pagamento, se vai ser por cartão, por PIX, se vai ser... O depósito é instantâneo, o resgate também? Exato. Então, aí, na verdade, em alguns países, alguns meios de pagamentos acabaram dominando o mercado, como é o caso do PIX no Brasil. Em outros países, tem algumas soluções que são também imediatas e aí serve tanto para fazer um pagamento ou receber um pagamento, né? Do ponto de vista do aposentador, ele quer fazer um depósito e aí, dando certo, ele quer receber o resgate e tudo de maneira imediata. Entendi. Agora, desde o ano passado, no fim do ano passado, se pensa na regulamentação do setor, né? Que foi liberada em 2018, com o ex-presidente Michel Temer. O que você espera dessa regulamentação? O que isso pode influenciar ou facilitar a vida de vocês? Perfeito. A gente é totalmente a favor da regulamentação. Então, a gente teve aí a regulamentação no final do ano passado, de lá para cá tivemos algumas portarias. E isso é importantíssimo para o mercado, para dar claridade para todos os participantes, para proteger o apostador e regulamentar quem atua nesse mercado. Então, para a gente, isso é super importante. A gente tem um esforço enorme em seguir a regulamentação em todos os países que a gente atua. E aqui não é diferente, é um progresso importante ter essa regulamentação clara para todos os participantes do mercado. Legal. Fala um pouquinho mais da BITSO, do trabalho de vocês em outros países. Quais países que vocês atuam e se em cada país tem a sua especificidade, o seu jeito de trabalhar? Sem dúvida. A gente, a BITSO, na verdade, começou há 10 anos atrás, no México. De lá para cá, a gente tem operação no Brasil, na Argentina e na Colômbia. E, sem dúvida, os meios de pagamento são distintos em cada país, alguns mais eficientes do que outros. Hoje em dia, o PIX, sem dúvida, serve como modelo para outros países. Mas, da questão que você comentou, regulatória também é distinta em cada país. Por isso que é muito importante ter um parceiro que conheça as leis locais, que tenha uma operação local, que tenha um investimento local até a zelar, como a BITSO tem, para prover esse serviço de infraestrutura em todos os lugares. Legal. Obrigado. Te agradeço. Para terminar, para que time que você torce? Eu sou palmeirense. Palmeirense. Então, está feliz, está sorrindo aí. Super. Estou super contigo. Legal. Boa feira para você, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você.